Olhem que imagem bonita! Um portal, atrás do portal, um céu azul, mas no que o Padilha vai trazendo a câmera até eu, você já pode visualizar. Se o céu tá bonito, aqui embaixo a coisa tá feia, rapaz. Aliás, pra ficar feia tem que dar um grau aí, tem que dar um talento, como diz uns e outros. Tem que dar uma melhorada. Daquilo que era para ser, uma área de lazer para todos os moroenses. E as pessoas que vêm nos visitar, infelizmente, vão se deparar com esta triste e doída realidade. As imagens falam por si só. Completo estado de abandono. Além do abandono, já podemos visualizar o alambrado totalmente arrebentado. Olha o rio. Todo suriado. Na verdade, o que era pra ser um lago, tá mais para um brejo. Só faltam mais saracuras, né? Mas tem quem não queira que mexa nisso aqui. Porque pra eles tá bom como está, né, seu Brioso? Pastinha aí tá bom, hein, Brioso? Só falta jogar uma aguinha pra você aí, rapaz. Isso aí é nosso, cara. Não é seu, não. Isso aqui é para o embelezamento estético da cidade, né? Que era pra ser um lago muito bonito. Cuidado, Brioso. Não cê vai enfiar nessas patas e essa boquinha aí. Cê pode se deparar com uma cobra aí. Uma sucuri, uma cascavel, uma coral, uma caninana, uma jarara... Sai! Pernilongo comigo é só no tap. Pernilongo, então? Coisa querida. Nossa, o projeto existe faz alguns anos. Já foi investido uma grana sua aqui. Uma grana do senhor também. Dela também. Tá tudo desse jeito. Não é que está parado. Parou faz é tempo. Agora está realmente em completo estado de um triste abandono. Já a alguns metros do portal, nós nos deparamos com esta situação. Mas situação igual a esta aqui está assim. Onde seria o lago. Brejo. Se eu for mais pra lá, eu me atolo todo. É uma valeta ali. Atrás do cinegrafista Carlos Padilha, uma pinguelinha. O que era para ser uma ponte, se tornou uma pinguela. Nós falamos de um cavalo, rapaz, do brioso lá em cima, Padilha. Mas olha ali que manada de cavalo, rapaz. Ali tem cavalo, tem égua, tem mula, tem burro, tem jumento, tem jegue. Só faltam uns bode aqui, uns cabritinhos para... E se dar bem, porque comida aqui é o que não falta. Esta é a realidade. Mas tem muito mais. Tem muito mais. Muito mais para nos entristecer, né? Porque alguns mil reais públicos foram investidos aqui e depois um triste abandono. Até quando isto vai permanecer assim?